Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus Não é possível Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus É fácil Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Eu olho uma velha fazendo mel Eu olho pra chuva que cai do céu Na vida tudo Pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus Na vida tudo Pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus O nascimento de um bebê Milhões de estrelas Que a gente vê Dá pra sentir Que esses milagres tem que ser Coisas de Deus Dá pra sentir Que esses milagres tem que ser Coisas de Deus Quem crê em 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 Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Se ainda tem quem não crê em Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Olha aí, amiguinhos E só se for a natureza, não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus. A natureza, não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus. As ondas do mar, que o vento faz, a alegria que a música traz, inspiração, só tenho uma explicação, coisas de Deus. Inspiração, só tenho uma explicação, coisas de Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus, não acredito, não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor, vai crer em Deus, eu creio em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor, vai crer em Deus. Eu creio em Deus.